A atualização da Energia de Junho, por Lee Arris, diz que os principais temas de junho são uma tempestade perfeita para cura e elevação, momentos de círculo completo, sonhos, sincronicidades, energia leve e criativa, raiva com liberação e combustível para mudança. Sejam bem-vindos ao canal! E agora nos diga, como você está e o que você está fazendo agora? Lembre-se de parar regularmente, se perguntar como você está, porque isso continua sendo um tempo muito rápido, feroz e muito esclarecedor no planeta em termos de energia. Aqueles de vocês que são energeticamente sensíveis, despertos e conscientes do que está acontecendo em um nível planetário, já terão sentido os efeitos disso. Particularmente em maio, quando houve alguns momentos reais, onde você bateu em seus pés este tema de elevação rápida, mudança rápida e cura profunda. E profundamente pode continuar por muitos meses e até mesmo anos vindouros. Portanto, nosso sistema nervoso precisa que nós cuidemos dele ao máximo possível. E se as coisas ou você parecerem ou parecem estranhas ou imprevisíveis, isso vale para o curso agora. O primeiro tema principal para o mês de junho é Estamos em tempo que é a tempestade perfeita alquimicamente para cura e elevação. Isso significa que haverá uma liberação contínua, resolução e um reexame de quaisquer problemas que possamos ter à medida que avançamos. Isso pode se manifestar como, de repente, ser capaz de resolver algo em si mesmo, em torno de uma questão passada longa e persistente. Ou de ter um momento de cura muito real com alguém do seu passado. Ou simplesmente ver ou sentir de maneira diferente sobre um incidente do seu passado que anteriormente parecia definidor ou a chave para a sua jornada de vida. A energia de cura é muito forte no momento e está diretamente ligada à elevação. Estamos, inegavelmente, em tempos de elevação. Mas muitas vezes o que nos acontece antes de elevarmos é o contrato. Você pode ter me ouvido falar sobre o princípio da contração antes da expansão. É o medo ou a relutância que sentimos de avançar antes de termos um avanço. O passo para trás antes da primavera para frente. E então nós entramos em um novo nível e em um novo modo de ser. Há um forte tema disso acontecendo agora. Pense no exemplo de criancinhas que estão muito empolgadas em ir a uma festa e elas conversaram animadamente durante toda a semana. Mas quando chega o dia da festa, seus pais, os guardiões, os levam para a festa e a criança fica ali, timidamente contra a parede. Sem saber o que fazer com eles mesmos. Então, dê-lhe 10 minutos ou mais para que se ajustem à energia da sala e a maioria se deixará entrar nessa grande e expansiva experiência comunitária. E pode ser difícil distingui-lo sim no final. Eles contrairão antes de se expandirem. Lembre-se de que isso está acontecendo para todos. Não é só que você está sozinho com momentos de depressão, dúvidas ou medo. É que essas energias dentro do seu corpo estão olhando e querendo sair e sair. Mas eles estão pedindo para você primeiro reconhecê-los. Então, as perguntas são Você está disposto a me ver e a me sentir? Você está pronto para ir um pouco mais longe e mais profundo do que onde você está agora? Você está disposto a se tornar algo que você nunca se tornou antes? O caminho do crescimento é interessante e complexo. Mesmo para aqueles que são apaixonados pelo crescimento pessoal. Como parte da sua jornada. Porque queremos mudar, mas também tememos a mudanças. Há um sentimento de segurança no padrão familiar de nossas vidas E em uma segurança no conforto do conhecido. Mas em 2019, não estamos vendo muita segurança em nosso mundo conhecido. Seja com o meio ambiente, ou sistemas, ou com o governo. Tudo está mudando e é mais rápido do que imaginamos. E sempre ia ser assim. Profetas já falam sobre isso há muito tempo. Então, a questão que temos que nos perguntar é como lidamos com essa mudança no dia a dia. Bem, nós olhamos para esta tempestade perfeita para a cura e nós nos maravilharemos e ficaremos curiosos sobre o que estamos sendo convidados a elevar. Nós nos tornamos cientes dos movimentos de cura dentro de nós, tanto quanto aqueles que são coletivos. Então, se você está passando por um momento difícil agora, por exemplo, com mágoa e relacionamentos feridos, você pode simplesmente contorná-lo. Sinta-o. Converse com seu amigo sobre isso. Ou, você pode ficar curioso sobre por que isso está aumentando em você. Por que isso? Por que agora? A vida está chamando você para frente e está pedindo para você se mudar para um novo lugar em torno dos seus relacionamentos. Assim, o processo de cura e a ferida em que você está podem estar se preparando e tornando atitudes para entrar em uma nova parceria quando você passar por tudo isso. Ou, pode ser que você entenda. Sabe de uma coisa? Eu acho que acabei com uma parceria íntima. Ou, não acho que vou colocar meu foco ou a minha atenção lá agora. Só vou viver a minha vida e ver onde posso encontrar e experimentar o amor em todas as outras formas. Nem sempre sabemos para onde estamos sendo levados. Nossa alma sempre sabe para onde estamos indo. E parte da alegria e, às vezes, do mal-estar do ser humano é que nem sempre sabemos o que está nos chamando. Ou porque passamos pelas fases de cura e crescimento pelas quais passamos. Pelo menos, não no momento. Mas podemos viver mais da nossa alma e permitir que essa jornada se torne mais fácil através da nossa integração. Se seguirmos o que sentimos de momento a momento e prestarmos atenção aos sinais e às pessoas que entram na nossa vida, podemos retornar àquele modo sensorial e intuitivo de ser, que muitos de nós desencorajamos por nossa sociedade e começar a voltar ao nosso caminho da alma. Então, nos tornamos quem estamos aqui para nos tornar, fazer o que estamos aqui para fazer e ser quem somos aqui para ser para os outros, assim como para nós mesmos. Momentos de círculo completo, sonhos e sincronicidades. Estamos vendo muitos momentos de círculo completo e não apenas em junho. Isso vem acontecendo há muitos meses e continuará sendo parte do caminho para o próximo ano. Este fenômeno significa que você pode se ver completando o círculo de vida com seus talentos, sonhos, desejos e habilidades. Talvez haja algo que você tenha deixado de lado e pensado que foi esquecido, como se fosse importuno ou que você fosse simplesmente deixá-lo ir. Quando de repente ele volta à sua vida e de uma nova forma. Ou pode ser que alguém lhe ofereça uma oportunidade, ou uma colaboração, ou peça uma data em que você pensou que desistiria completamente do namoro. Essa energia é forte agora. Há muita energia doce no coração, nos reconectando ao coração da nossa alma e ao sonho no coração da nossa alma, que é algo que todos nós temos. Nossas almas estão aqui para criar. Estamos aqui para criar tanta beleza e harmonia neste planeta quanto pudermos. Embora saibamos que este planeta tem tanta desarmonia, doenças e problemas quanto harmonia e equilíbrio. Mas para aqueles de vocês que se sentem compelidos a serem criadores de mais harmonia e equilíbrio, seja para a sua própria vida ou para a vida dos outros e do mundo como um todo. Porque o ilumina para ver a harmonia aparecendo. Vai entrar com força e mais rapidamente nos próximos meses. Então fique atento às sincronicidades e oportunidades. E se você sentir o sonho em seu coração subindo, não se surpreenda se alguns ferimentos aparecerem também. Eu tive uma coisa semelhante este mês. Algo retornou que eu pensei que tinha deixado há muito tempo. E como eu podia sentir isso chegando, eu também peguei uma parte da minha mente que estava dizendo Oh, eu não sei se isso pode funcionar, porque não funcionou da última vez. Este é o aspecto curativo de que estou falando. Chegando para todos nós enquanto nos movemos para essas paixões e desejos. Nós deixamos de lado a velha ferida quando nascemos de novo, o sonho. Muitos de vocês agora estão naquilo que chamo de zona média. A sensação de não sei o que eu quero fazer, não faço ideia. E me sinto sem propósito e a deriva. Lembre-se, não é diferente quando você se separa de alguém. Você normalmente precisa de um período para aceitar, assimilar, descobrir o que precisa abandonar, o que precisa aprender e celebrar o que estava neste relacionamento antes de você ir para o próximo. É assim que a zona do meio parece e sente. Pense nisso como uma fase. Então, se você se sentir sem propósito, rastreie seus últimos seis a doze meses. Você provavelmente fez alguns grandes movimentos em sua vida. Ou você mudou fisicamente as coisas, ou percebeu que está se sentindo desconectado de certos modos de ser, relacionamentos ou empregos em que está. Então saiba que já está no meio do caminho. Apenas continue curioso, mantenha-se aberto e não deixe que o seu medo e nossa necessidade natural de controlar os seres humanos façam você pensar que algo está errado. É apenas o desconforto de uma profunda transformação e será ajudado por práticas, pessoas e lugares que o ajudarão a sentir paz e tranquilidade à medida que você passa por ele. Acredito sinceramente em a vida está acontecendo para nós, não só para nós. Eu sei que muitos de vocês sentem o mesmo e é realmente importante lembrar que mesmo quando estamos em lições difíceis ou experiências difíceis, há algo que nós ainda não vemos que está tentando romper. Agora, aqueles de vocês que estão naquele momento de eu não sei para onde eu estou indo, não se preocupe, você irá. Você não pode ficar lá por muito tempo. Toda borboleta rompe, a crisálida, eventualmente. Apenas permaneça curioso e aberto. Se você tentar as coisas e aproveitar as oportunidades que surgem, verá que as coisas progredirão rapidamente devido ao alto nível de energia criadora e comunitária que está acontecendo no planeta. Neste mês, o desejo e a capacidade de criar novas coisas no mundo e formar novos relacionamentos, isso é muito forte agora. Mas também é o desejo de estar em comunidade, unir as comunidades e aproveitar o poder das comunidades para efetivar não apenas a mudança, mas o amor, a paz e a harmonia. Isso me faz lembrar dos hippies dos anos 70. O que é engraçado, porque muitas vezes falamos sobre hippies de uma forma que denigrem. Mas para mim, crescendo e ouvindo as pessoas falarem sobre hippies, eu sempre pensei, uau, eu amo totalmente os valores dos hippies. E o que eu estou amando agora é que não existe mais esse grupo segregado chamado hippies, porque estes valores estão começando a se tornar mais normais e a permear mais a sociedade. À medida que mais e mais pessoas desmoronam emocionalmente e perguntam o que está acontecendo no planeta? Isso não parece bom? E isso não parece certo? Está tremendo e acordando todo mundo emocionalmente. Alguns de vocês estarão passando ou procurando fazer algumas grandes mudanças agora. E assim descobrir o que você precisa para autocuidado, autoajuda, saúde, bem-estar, nutrição. Seu relacionamento com seu corpo, o seu relacionamento com a sua vida é realmente isso e vai ajudá-lo com este processo de elevação em que estamos. A última coisa que surgiu com muita força em junho foi a raiva com uma liberação e com combustível para mudança. Não se assuste se a raiva está chegando para alguns de vocês de uma maneira surpreendente quando você está passando por uma tempestade de cura. Isso se relaciona mais com aqueles que sentem que você pode ter sido um pouco deficiente em raiva ou não. É a sua emoção imediata quando você está em um estado menos desejável. Talvez você normalmente vá para a tristeza, tristeza ou medo. Então você pode se surpreender que a raiva está correndo através do seu sistema. Nós estamos em tempos eletricamente carregados energeticamente. Então as pessoas estão tendo muita energia elétrica, muito mais condaline, pulsando através do seu sistema. Assim a raiva pode estar operando através de você como um verdadeiro fluxo de energia, um limite real e um verdadeiro agente de mudança. Medo, tristeza tendem a ser mais passivos e mais introvertidos. E são emoções e sentimentos com os quais temos que nos sentar. Mas a raiva pode ser eletricamente que nos ensinta e nos leva adiante. contanto que você não esteja batendo as pessoas na cabeça ou usando sua raiva abusivamente ou destrutivamente em relação às outras pessoas, você está apenas sentindo uma onda de raiva em si mesmo. Então não se preocupe, é você acordar e sacudir e isso é realmente o que é esse tempo todo, essa tempestade perfeita de cura e elevação em que estamos. Este é um momento de uma enorme quantidade de luz caindo sobre o planeta. É também por isso que estamos vendo esse rugido real em torno do controle e da dominação no mundo. Mas a luz que está ampliando no planeta está aumentando essa frequência em oposição. Então fique com o que é verdade para você. Continue fazendo o trabalho que você sente não apenas sua carreira, mas a parte de você que quer apoiar, emprestar seu ativismo, emprestar sua voz, o que isso significa para você. E entre nós podemos continuar a ajudar a construir essa iluminação. Estamos nos acendendo e é um processo pelo qual nunca passamos antes. É completamente novo para todos nós. Então, alguns dias isso vai parecer desafiador e assustador. Em outros dias será eufórico e pacífico. E como você quer ir mais fundo nessa jornada em que você está ou se está pensando? Eufórico? Eu não senti isso ainda. Li. Apenas confie e ele virá. E vem mais. Você fica com esse processo. Enviado com amor para o mês de junho por Li. Ares. Compartilhado com amor por Michele Vernier. Gratidão por assistir esse vídeo. Se você gostou inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal. É muito importante para o desenvolvimento para o crescimento do canal. Curta, compartilhe. Desejo bênçãos para a sua vida. Gratidão por nos acompanhar.